Oi, oi, folhetes! E aí, beleza? A Recife de hoje é o bolo mais bonito que você já viu, com certeza! É um rocambole com uma massa estampada de emoji apaixonado! Pode falar, Timalier, que eu deixo que o bolo tá fofo mesmo! Eu fiz com emoji de coraçãozinho, emoji apaixonado, porque é o emoji que eu mais uso e eu acho que é o emoji que eu mais gosto também! Mas você pode fazer do jeito que você quiser, você pode fazer com coraçãozinho, só com coraçãozinho, pode fazer outro emoji... Depois que você aprender a fazer a estampa no bolo, é só sucesso! Você pode fazer do jeito que você quiser e deixar o seu bolo com a sua carinha e os seus amigos vão pirrar no seu bolo! E fala aí, amigo, você já deixou o seu like? Porque amiga que é amiga, deixa o like, deixa o joinha pra mim aqui! E se você for novo por aqui, chega se inscrevendo! Chega se inscrevendo no canal, que é só clicar aqui embaixo no botão inscrever-se e toque no sininho! Clica no sininho pra ativar as notificações pra não perder nadinha! Combinado? Então chega de conversinha e partir o quê? Partiu receitinha! Gente que não viu que minha mão tá manchada de corante preto, e bora começar! Separando a clara da gema, porque a gente só vai precisar de uma clara Com duas colheres de sopa de açúcar E um terço de xícara de farinha de trigo Mais uma colher de sopa e meia de manteiga em temperatura ambiente Na real, eu esqueci de tirar a minha da geladeira antes de começar a receita Aí eu coloquei uns 10 segundinhos no micro-ondas pra amolecer e ficou tudo certo! Mistura tudo até a massa ficar bem homogênea É com essa massa que a gente vai fazer a carinha do meu monge apaixonado Depois de misturar, reserva e já separa os corantes na cor amarela pro rosto Vermelho pros olhos de coração E um coral meio creme pra boca Divide a massa em 3 partes iguais e tinge com os corantes até ficarem com uma cor bem bonita Coloca no saquinho de confeiteiro ou no saquinho tipo ziplock mesmo, não tem problema E bora começar com a parte mais divertida! Eu criei esse template pra ajudar na hora de desenhar Aí você vai imprimir os dois Num deles, você recorta nessa linha pra montar um retângulo Com esse retângulo, a gente consegue preencher parte da forma direitinho Ah, já ia me esquecendo de avisar! O link pra você fazer o download dessa imagem tá aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Aí você junta as partes com fita adesiva Eu fiz os emojis bem pequenininhos porque eu queria que ficasse bem estampadão Mas você pode fazer um pouco maior ou criar o seu próprio desenho Depois que tiver tudo montadinho, coloca o papel manteiga por cima E prende as laterais com fita adesiva pra ficar bem presinho E não ficar sambando na hora que você fizer o desenho do emoji Eu comecei pelos corações com a massa vermelha Eu cortei a ponta do saco bem fininho E fui desenhando com muita paciência e delicadeza Para os corações dos olhinhos Foi um pouco mais trabalhoso porque eles são bem menores Mas depois você vai pegando a manha e vai fluindo o negócio Se você não tiver muita habilidade com saco de confeiteiro E estiver sentindo dificuldade Faz o seguinte Pinga só uma bolinha Pega um palitinho de dente, sabe? E vai desenhando com palito de dente Que também é bem mais fácil Faz a boquinha E depois que você acabar de pisar Pintar todos os emojis Leva pra geladeira por uns 20 minutinhos Ou até ele ficar bem durinho Dessa forma as cores não vão se misturar Com as próximas que vão vir Depois que estiver bem firme É só completar o rostinho do emoji Colorindo uma bolinha com a massa amarela Cobre o desenho inteiro E tá ficando muito fofo Tudo completinho Coloca na geladeira Enquanto isso a gente vai fazer a massa Pra massa a gente vai precisar de 4 claras de ovo Vai separando a gema da clara devagar E guarda essas gemas pra fazer outra receitinha Bate, 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 bate Até dar uma espumada E adiciona meia xícara de açúcar Mais uma colher de sopa de açúcar Com meia xícara de manteiga derretida Mais 3 quartos de xícara de farinha de trigo Como eu uso xícara medidora Eu coloquei a xícara de 1 quarto 3 vezes Pra completar os 3 quartos Mistura tudo muito bem Tudo junto e misturado Bora fazer a arte De pintar essa massa delícia De rosinha Como eu não quero que fique muito forte Eu coloquei uma gotinha Mexi, 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 mexi Achei muito claro Coloquei mais uma gotinha E mexi, mexi, mexi Até ficar bem homogêneo Como assa muito rápido Eu preferi fazer o recheio primeiro Pro recheio eu usei meia xícara de cream cheese Eu quase derrubei a tigela Mas tudo bem, abafa Amassa bem com um garfo E acrescenta meia xícara de açúcar de confeiteiro Meia colher de chá de essência de baunilha E uma xícara de creme de leite fresco E mexe, 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 mexe Lembrando que você pode fazer outros tipos de recheio Tipo ganache Ou colocar só Nutella Brigadeiro Vai ser sucesso também Tira a forma da geladeira E retira o papel E as fitas adesivas Não vai esquecer E colocar isso no pônei Espalha bem a massa rosa Ah, e essa forma Ela tem 28 por 38 centímetros Pré-aquece o forno a 200 graus Celsius E assa por 7 minutinhos É bem rapidão Mas dá tempo de você deixar o seu like do amor E deixar nos comentários o seu emoji preferido Passados 7 minutinhos Agora o jogo é rápido Tira o bolo do forno Polvilhe um pouco de açúcar de confeiteiro Por cima Cobre com pano de prato limpinho E vira com cuidado E tcharam Olha que coisa mais fofa desse mundo Coloca o papel manteiga de novo E vira de novo A gente vai passar o recheio Na parte que não tem a estampa Espalha bem o recheio Já corta um pedacinho das laterais E enrola com a ajuda do papel manteiga Eu achei melhor transferir Para um plástico filme Para poder apertar bem E ele ficar bem redondinho Mas você pode deixar no papel manteiga também Enrola no pano de prato Aguenta a ansiedade E deixe na geladeira por uns 30 minutinhos Tipo 30 minutinhos Uma hora Para ele ficar bem firme E finalmente O nosso bolo mais lindo do mundo Do universo Tá pronto Corta as pontas Para ficar bem bonitão E tá pronto É só babar nessa sua obra de arte Tirar muitas fotos E aproveitar essa gostosura Tchau 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 Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau